É isso aí mesmo? Fala galera, tamo aqui na nossa Mansão Maromba Produções Tamo indo pra esse lado da música Tamo aqui com a Luciana, não quer ser chamada de MC A gente tirou essa Já teve MC já? Não, nunca tive MC Então Luciana Dade, é isso? Luciana Dade Chapa MC né? Chapa MC pai Qual que é a diferença de ser, na sua opinião Do MC, não ter o MC MC chapa, de chapa MC Ou sem o MC, só chapa E com você e chapa? MC Bom, sempre foi MC Chapa MC né? As pessoas chamavam de MC chapa, só que MC, MC, MC O MC primeiro, tem muitos Com MC primeiro, eu quero colocar Chapa MC Qual que é a ideia que você tava falando aí da música? Música falada? Sim, eu tenho uma música cara Que eu tenho uma estratégia com ela De primeiro falar a ela E depois tipo Então fala aí E tipo, primeiro falar Tipo, não dá pra entender Tá louco esse louco mundão Quem tá do meu lado Tá na maldade Toca na minha mão Não dá pra entender O porquê de tanta traição Não dá pra entender Por que a namorada Não abraça E não pega mais na mão Acabou o amor Acabou a compaixão Eu vi na Record Na TV O irmão Matando o irmão Tá tudo mudado Vai nessa que nada mudou O que eu vejo é Ódio Maldade Muito rancor Tá o terror E o mundão tá mudado Quem ama é traído E quem trai é amado Tum, 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 tum Tchau Tum, tum, tum Oi Oi, não dá pra entender Tá louco esse louco mundão Quem tá do meu lado Tá na maldade Toca na minha mão Ô, não dá pra entender O porquê de tanta traição É Oi, não dá pra entender Por que a namorada Não abraça E não pega mais na mão Acabou o amor Acabou a compaixão Eu vi na Record Na TV O irmão Matando o irmão Tá tudo mudado Vai nessa que nada mudou O que eu vejo é Ódio Maldade Muito rancor Tá o terror E o mundão tá mudado Quem ama é traído E quem trai é amado Não confio em ninguém Nem mesmo é quem tá do meu lado Cansei de ser bonzinho Com esses comédia safado Essa é minha visão E meu vulgo é chapa MC Sou do Santos Dumont E minha quebrada Fica nos prédinhos Sem caô Sem caô Me traiu Me enganou Já tem nome essa música? Eu passo pra trás Seu comédia de destraidor O nome da música é Não dá pra entender Não dá pra entender Tá louco esse louco Mudão Laraiá Quem tá do meu lado Tá na maldade Toca na minha mão Ioiô Não dá pra entender O porquê de tanta traição É E a música que a gente tá criando atualmente aí Como que foi? Então aí já é outro ritmo Vamos lá Vamos pegar o ritmo dela Pode colocar? Pode colocar o beat É Pode passar Tá Pode passar Vai Está no tom baixo Porque é tão baixo Esse mundão tá mal Irmão matando irmão não tá nada legal Sistema incapaz Abusaram da mina ninguém foi atrás E os menores passando fome É que tá em tom baixo Aí quando eu vou cantar Aí eu canto alto Deixa eu pegar isso aqui Vamos lá Pega o mundão Tem que estar na batida É louco, rapaziada Isso aqui é uma responsabilidade Sabe por quê? Por quê, pai? Esse mundão tá mal Irmão matando irmão não tá nada legal É sistema incapaz Tá vendo? É uma música nova, rapaziada Essa é a parte dela? Essa é uma parte dela E a sua? A minha é essa que eu acabei de pegar aqui Tô esquecendo de buscar na vida Vou pegar o chão da meada Criação da música ao vivo aí pra vocês Tô criando Tô criando, botei os dois pra cuidar, né? Tô de pé, tô de pé Enquanto que ela tá sentada Mata? Mais paredeira Vai Ela canta muito Esse mundão tá mal Irmão matando irmão não tá nada legal Ela tá muito alta, vocês tão vendo, né? Confia mais Não, muito alto tá muito alto, né? Mas hoje o seu dia não foi de confiança, pô Você passou o dia Ela passou, hein, pai? Ela passou o dia falando que a voz dela tá ruim Passou o dia falando que tudo tava ruim Não, mas é Às vezes você vai trabalhar no negativo Você tá tudo atrasado Você tem que ser dez vezes menor, pô Você já acordar o dia reclamando da vida não vai Macha, tamo aqui pra eles Macha, tamo aqui pra eles Macha, tamo de pé isso aí, mano Ser neurose, tá certinho Tem que ser positivo, galera Gratidão, gratidão, gratidão Caiu, gratidão Levantou, gratidão Macha, vamo lá Vai, vou cantar a baixa Tá entendendo ela, mano O bagulho é louco Tem que voltar o vídeo Eu vou cantar a baixa Porque a minha voz tá foda Canta até a parte que você tinha cantado certinho Leão sai na selva, pai Ele não tá... A presa tá lá Leão tem que sair machucado Quebrado Dor de barriga Ele tá com fome Então, Macha, filha Vai É, esse mundão tá mal Irmão matando imão não tá nada legal É, sistema incapaz Abusaram da mina Ninguém foi atrás E os menores passaram fome Manos de milhões não tem cara e não tem nome E... Pense bem antes de julgar Pense se tivesse uma família pra alimentar As pessoas tão esquecendo de focar na vida Focarão na mídia Esqueceram a... Ah, tá muito óbvio Você tá triste Você tá pra dentro, pô Ela dá mais Eu não tô triste Tá, mas até aí... Eu tô passando um bar Tá xoxo Tá xoxo É, às vezes tá cansado também Mas a letra é muito boa Vai ter continuidade Vai ter continuidade Canta a sua parte, pai Deixa eu pegar aqui, meu pai Tá isso, galera Boteza Foi uma parte bem pequena E qual que é a ideia dessa música aí? Cara, a ideia dessa música É... Não falar só o que acontece É... É que a gente ainda não... É pra falar um negócio global Que tem acontecido no mundo Que tem acontecido Não só no nosso país Mas nos outros países Pra falar sobre a desigualdade E a ideia em cima de ideia, cara Igual... Toguro falou assim pra mim Eu quero uma música... Falou assim pra gente Tava treinando Quero uma música Vai lá e marche Então a gente Tô me colocando certo Pra funcionar Que horas são agora? Quatro horas da manhã, galera Hoje eu já trabalhei Já treinei E tô fazendo música Amém? Não tem tempo ruim Pra quem quer a vitória A vitória tá aí Já foi dada Não peça Tome posse Ok? Deixa eu ver E... E é isso A gente tá pegando aí E... Eu tô gostando Particularmente Só que a gente precisa Se entrosar Aqui, entendeu? Que a gente não tá... A gente precisa ainda Tipo... Vamos supor Não é criar melodia Mas tá legal Mas juntar as palavras É... Esse mundão tá mal Colocar o amor na música Tem que treinar, mano Isso aqui é um... É... Esse mundão tá mal Irmão matando irmão Não tá nada legal É... Sistema incapaz Abusaram da mina Ninguém foi atrás É... Os menores passam no fome Ladrão de milhões Não tem cara E não tem nome Pense bem antes de julgar Pense se tiver uma família Pra alimentar Olha só Isso aqui é um poema As pessoas Tá esquecendo De focar na vida Focaram na mídia As pessoas estão esquecendo As pessoas estão esquecendo De focar na vida Focarão na mídia Esquecer a família É... O bagulho tá louco Por causa de ciúmes Um tá matando o outro Eu quero paz Volta pra mim que eu vou ajudar Volta pra mim o que você falou Da mídia Vamos lá Tive uma ideia Vai As pessoas Tá esquecendo De focar na vida Focarão na mídia Esquecer a família Esquecer a família Tudo por like Tudo por fama Tudo por mídia É... Olha o teu gulho Tudo por like Tudo por mídia Tudo... As pessoas Tá esquecendo De focar na mídia Focarão... Não, as pessoas estão esquecendo As pessoas estão esquecendo De focar na vida Focarão... Na mídia Na mídia Não, não, não Estão esquecendo De focar na família Focando na mídia Esquecendo a família Fazendo tudo por like Tudo por fama Corrompendo a família Dá pra botar a família lá pra trás Esquecendo de focar na vida Focarão na mídia Tudo por fama Tudo por mídia A família lá, entendeu? As pessoas estão esquecendo de focar na vida Focarão na mídia Tudo por like Tudo por fama Esquecendo a família Esquecendo da família É O bagulho tá louco Por causa de ciúmes Música, mano A música Vou explicar um negócio pra vocês Música, cara, toca coração, entendeu? Pode mudar uma vida Às vezes a pessoa tá triste, sei lá É o poder da música Por isso que eu tô trazendo muito esse conteúdo pra vocês Galera, tá sendo montado um estúdio Aqui na Mansão Maromba Vamos ter DJ Pra isso Ter um lugar confortável Pra gente ter esse papo lá Não no meio da sala Quatro horas da manhã não Vai ter hora E eu vou Eu vou não Vamos fazer história na música Seja gospel Seja funk Seja trap Seja sertanejo Seja qualquer outro assunto Macho, vamos ver a continuidade desse vídeo Galera, acompanha Acompanha as redes sociais Como tá a sua rede social, Luciano? A minha tá a Lucena Haddad Gente, segue lá E a tua, pai? Chapa MC Chapa MC É Semana que vem Assinar contrato, pai? Demorou E você, seu empresário, é isso? Isso aí Tamo junto Você também, minha filha? Bora, Macho Eita, será Glória a Deus Novo passo Deus tá no comando de tudo Eu creio muito nisso, ok? E Deus, ele coloca as pessoas corretas Eu preciso de um novo nome Porque empresário visa só grana Eu penso O que que ele é seu? Não é empresário Empresário Ele é meu Vamos trocar essa palavra Coach, cuidador, padrinho Pode ser um padrinho Padrinho, né? O que que ele é meu padrinho? Padrinho no nós aí, pô É mais ou menos isso Deixa a opinião de vocês aí Qual palavra a gente é Porque tem muita coisa Cadê a Rafa, sertanejo? Tá dormindo? Deve tá dormindo Cadê o JC? Nem vire hoje Não tá, mãe, não É, tem que ficar de olho no JC Ele tem que tá perto da gente É isso Por isso que eu resolvi Trazer ele pra morar comigo E tá vindo mais dois MCs aí, pô Aqueles do Nordeste lá são bons? Que é? Do Nordeste lá? Então a gente tá com um time bom, pô Olha o time que tá de música Chapa MC Luciano Haddad Rafa Lisboa Lisboa Fejuque DF MC JC E os Tordestino que ainda não sei o vulgo deles Esqueci Tem um time aí, hein? Dá pra iniciar um trampo E só isso Não dá pra ver mais pessoas não Só não nos vem doidar de tanta pessoa Masha Vai trombarar hoje? Não, amanhã é sábado eu tô de folga, graças a Deus Trabalhei cinco dias seguidos Então você vem hoje aí e sai com ela hoje à noite É, exatamente Depois Não, não vai terminar essa música aí Não vai meter Masha nessa aí Masha Exatamente Masha Comenta rapaziada, dá um like, compartilha Ok? Sou muito grato pelo carinho de todos vocês E pelo... É isso aí Deus E aí, pai E aí, pai Tá vivo? Tô vivo, graças a Deus Como é que tá essa coisa? Como é que tá? Tranquilo? Quanto tempo você pisou aqui, pai? É, deixa eu ver aqui quanto tempo eu passei É, eu passei 11 meses, né? Aqui Isso Caramba, 11 meses Quase um ano na mansão, mano Fiquei com muita saudade, né? Graças a Deus Ficou com saudade lá, pai? Muito, velho E tipo assim, por fora, né? A gente vê totalmente diferente, né? A gente vê os erros que a gente fazia E aí, eu fiquei com saudade, né? Mandei mensagem pra ti Tá postando vídeo no canal? Todo dia Todo dia, tô postando vídeo E graças a Deus Tá vivendo já do YouTube? Assim, tô grato Tipo assim Tem vezes que a gente fica com um bloqueio criativo, né? E tal Mas aí, a gente desenrola E... Dá sim pra tirar Às vezes não, entendeu? Aí a gente tem que desenrolar no Instagram E assim vai Sim, mas YouTube, Instagram, rede social Hoje você tá vivendo lá Tá dando pra pagar Graças a Deus no Instagram, né? Eu tenho patrocínios aí com dinheiro E... Sou muito grato por tudo E tamo aí na batalha Ficou com medo de não poder voltar, pô? Pra cá? É Tipo assim, quando eu saí, né? Graças a Deus, não falei mal de ninguém A galera falou que... É... Eu tava tretado contigo, mas... Mas onde, pô? Né? Porque a galera... A galera inventa muita coisa, né? E... Tá aí a prova, tá aqui, né? Pegou os moelos no meuelos, pô? Peguei E tava namorando, pô Que namorando, pô? Tava, pô Com quem? Com a mina lá Eu falei pra ela Não... É... Melhor a gente ir, né? Dar um tempo aí Porque eu vou pra uma casa lá Que tem bastante mulher Eita, filho Aí você vai fazer uma rapa, hein? É, não, pô Aí... E o que que mudou? Porque ela, tipo assim... Poderia ter muito ciúme, né, mano? Aí é complicado Casa cheia de mim, não O que que você achou da casa aí? O que mudou, pô? Tipo, achou legal, melhor? Você acha que hoje a molecada tá tendo mais oportunidade do que tinha antes? Tá mais fácil? Tá mais legal? Hoje em dia, cara, o que é que eu posso te falar É que virou uma empresa, entendeu? Antigamente, sim, tinha muitos problemas, né? Algumas coisinhas assim que não eram organizadas E hoje não Hoje virou uma empresa Hoje assinei o contrato Com a Mansão Maromba Tudo explicadinho O contrato de um mês aí Certo? Ó, já liberou uma informação que não tinha Galera, só pra... Vai sair um vídeo específico Eu troquei meu advogado Hoje a gente... Eu tô postando muitos números no WhatsApp No Instagram Parceria, parceria Desse número, galera Tá saindo muita coisa legal Saiu o grafite Saiu alguns patrocínios Então hoje eu tenho um número específico Pra parceria e empresa se comunicar comigo E a gente mudou algumas coisas aqui Porque o que eu tava notando? Pessoas saíam daqui E falavam mal Tá ligado? Sempre a mesma coisa É tipo, lá na mansão Não tinha luz de vez em quando Isso sai totalmente negativo pra mim Então ao invés de falar Pô, lá tinha uma academia A gente pode treinar Pô, academia vazia tem tudo Não, a pessoa sai do ponto mais fraquinho Então hoje tem uma cláusula no contrato Onde não tem É confiabilidade Você não pode ficar falando Se falar Tem uma multa exorbitante Tem algumas outras cláusulas lá Principalmente de imagem Mas vai ter um vídeo específico sobre isso Fora isso O que que a gente tava no assunto mesmo? Assim do contrato, né? Não, o contrato já foi Assim O que que mudou? Não, não O que que mudou aqui? Tá curtindo? Hoje é uma empresa? Então, antes quando eu saí Não tinha academia Agora tem academia top demais aí Equipamentos de alta qualidade Tô bem feliz Tá treinando, pai? Tô treinando Só que aí, ó Eu coloquei um shape em 30 dias, certo? Lá na minha cidade Coloquei o abdômen em tudo Deixa eu ver saco aí Pra não ver essa porra aí Pode sacar? Tá nem mostrando o seu canal o shape, tá? Não, tô mostrando Tranquilo Tipo, assim Não tá ruim, certo? Mas pode melhorar, né? Tá com ginecozinho aqui Não tá não, pai? Tu acha que tá? Tá, acho que tá, pai Não dá não Não dá não Não dá não Não tá ruim Cara, tem que agradecer a Deus Que não tá caindo o cabelo, né? É, cabelo aí a gente tá tendo Meu cabelo era assim Né? E as moé? Tem as moé bonitas aí, cê acha? Pô, tem, cara É, tipo assim Qual que é mais gata aí Que cê achou que tá por aí? As nove que chegou É, chama a tendão de todo mundo Chama a atenção, né, pai? Bate o coração Caralho, bate no coração Polonês também Tá não Tá namorando não Ela tá se relacionando Tá solteira Você perguntar pra ela agora Se ela tá solteira ou não Ela tá solteira Sem relacionamento E tamo aí também pra Trazer novos conteúdos aí pra vocês Agora é só a hora, pai Cê já sabe o que cê errou Cê sabe o que cê tem que fazer O tempo é curto Tem um mês aí pra produzir Pra mudar Tem academia disponível Né? Fabrizis, pra quem é que é da vida? Só fuar Fabrizis, Fabrizis Eu já dei vários conselhos pra ele, né E tipo, eu não sou a melhor pessoa Pra passar conselho também Eu erro também, entendeu? Só que o que eu vejo Eu não tenho muitos haters, entendeu? E ele tem pra caralho Entendeu? Isso aí que é Ele faz Tem vezes, galera Que ele posta alguma coisa Só pra ter hate Isso, e tipo assim Hater Cadê ele? Tá lá em cima Próximo vídeo com ele Pois é Então, cara Eu dou vários conselhos pra ele Sabe? Manter os pés no chão Não deixar like Nem fama Nem mulher subir pra cabeça E isso foi o que eu mantive Entendeu? Graças a Deus A galera me vê como uma pessoa humilde É o que eu quero levar, mano Independente da fama, né Do like E das mulheres, né Isso O sério O Ceará voltou Abraçando a oportunidade Chama lá o Fabrizio Pra gente gravar um negocinho lá Pra eu já postar Eu tô indo pra Provavelmente eu já esteja Em Recife Hoje eu vou pra Recife Descansar Eu vou passar dois dias Tchutcha Prainha De boa Pra quando eu voltar Vou buscar o cremozinho É macho Porque nós tem O rinoceronte da força Nós tem a cobra da Do veneno Não mexa com ela E os fracos Não sobreviverão Aqui no calabouço Não, mano Não é por nada não, irmão Mas esse grafite Ficou puro Puro Suco Do milho Verde Se você É algum artista Se você Trabalha com arte E quer Fazer alguma arte Me marque no Instagram Posta lá e me marque Na foto É mais fácil de ver isso Que vai ser trocada Essas imagens As imagens Dali Vai ser postada Então às vezes Você tem uma puta imagem Pensando na parada Envolvendo animais Envolvendo ET Macha Olha essa imagem Vamos ver o próximo vídeo Para o Fabrício E aí, pai E aí, pai Tá bem? Tô bem, pai E aí? Vamos ver o próximo vídeo O que vai dar isso aí Tchau